Ram, Chevrolet Silverado, Ford F-150, Toyota Tundra, nenhuma dessas enormes picapes norte-americanas são tão grandes quanto essa daqui, a F-MAX. É uma enorme picape brasileira com chassi de caminhão, conforto de picape e bem equipada. E gigante, tão grande que mesmo aqui na usina de Itaipu, uma das maiores construções feitas pelo homem no mundo, nem aqui ela parece pequena, ela é um monstro. Eu já vou te contar tudo sobre esse bichão aqui, mas antes disso, se inscreva no nosso canal e clique no sininho aqui embaixo para você ser notificado a cada novo vídeo da 4 Rodas. E se você quiser assinar o nosso conteúdo, é só apontar o seu celular para esse QR Code aqui do lado. A Volkswagen tem o Delivery Express, que é um caminhão que tecnicamente é uma picape. Agora, a F-MAX, ela é uma picape que tecnicamente é um caminhão. Olha o tamanho disso aqui, são 7 metros e meio de comprimento. O entre-eixos tem quase 6 metros, então você consegue colocar uma Ram 1500 aqui, só no entre-eixos e vai sobrar espaço. Você tem ideia disso? São 2 metros e meio de altura, que é a mesma medida da largura. E a cabine é tripla, não é uma cabine dupla. Esse caminhão aqui, na verdade, tem um chassi de um Ford Cargo 1723. É um caminhão relativamente grande. E é o chassi dele e toda a mecânica que estão aqui embaixo. Aqui por trás desse enorme filtro de ar e do sistema de ar-condicionado, está um motor 6 cilindros 6.7 da Cummins, turbo diesel. Você vai reconhecer, é um motor da mesma família daquele que equipa a Ram 2500. Mas se na Ram ele entrega 365 cavalos originalmente, no caminhão, no cargo, eram 230. Só que aqui reprogramaram, claro, para ser compatível com o espírito de picape. E ele passou a entregar 400 cavalos e bem mais de 100 kgfm de torque. É muita força. Quem vai domar essa força toda é um câmbio automatizado de uma embreagem só, torque shift, de 10 marchas. Que é fornecido pela Eton. Enquanto uma Ram 2500 tem um câmbio automático convencional de 6 marchas. Então, isso aqui é realmente um caminhão. Caminhão de verdade. A Ram é uma picape. Essa carroceria aqui, principalmente essa capota, são fundamentais para transformar o caminhão em picape. E os faróis também. Esses faróis, na verdade, têm o mesmo formato das Rangers vendidas no Brasil. Só que esse farol, especificamente, é de uma versão que não existe aqui. Então, dá até um certo ar de exclusividade. E a grade de inox e também com parte externa de fibra, moldurada por fibra, também é uma peça exclusiva que foi feita especificamente para esse carro. Agora, é claro, com o chassi de caminhão, não há muito como disfarçar. A suspensão é de eixo rígido, com molas semi-elípticas. As rodas são de 22 polegadas e meia. Olha o tamanho do pneu. E até mesmo para você acessar a picape, tem essa escadaria aqui. Em vez de um implemento, a parte traseira do chassi recebeu uma caçamba original de F-150. Só que, por conta do rodado duplo aqui atrás, e também da lei que obriga que os pneus sejam totalmente cobertos, colocaram esse paralama de fibra de vidro. E você nem vê onde acaba a fibra e começa o aço. E fica esse visual musculoso da picape. A cabine também vem da Ford F-250, só que a parte original vai até a segunda coluna e vem até essa seção aqui, de estrutura. Porque todo o resto é preenchido por uma estrutura de aço e fibra de vidro, embora não pareça. Na verdade, até as portas traseiras são feitas de fibra. E essa adaptação toda foi feita pela Tropical Cabines, que surgiu em 1985, transformando picapes cabine simples em cabine dupla, tanto de Chevrolet como de Ford e até algumas RAM, mas que se especializou em converter, em transformar as F-250 aqui no Brasil. E ela continuou fazendo esse trabalho por mais de 35 anos, até que a Ford encerrou sua operação de fabricação de caminhões e também da F-250. Eu falei tanto que a F-Max é um caminhão, mas a cabine é de uma picape. O painel conserva quase tudo da F-250. Mas foi necessário fazer algumas modificações aqui, especialmente para colocar o freio, porque o freio, ó, é a ar. E aqui tem o freio de estacionamento, né? O freio de serviço para paradas. E adaptado aqui, não é uma alavanca, não é no pedal. Além disso, tiveram que colocar botões, né, de vidros elétricos para a terceira fileira. Ainda tem os comandos de caminhão. Porque, na verdade, por mais que o painel seja da F-250, o quadro de instrumentos é do Ford Cargo 1723, que forneceu o chassi para esse veículo. Então, é uma adaptação, claro, mas as coisas parecem ser originais. Agora, o mais interessante é esse console aqui. Ele é bem largo, né? Há espaço suficiente para colocar um console largo aqui. E ele tem uma alavanca de câmbio, do câmbio automatizado Torque Shift, que tem exatamente os mesmos botõezinhos aqui na lateral que havia nos Power Shift dos carros da Ford. EcoSport, Fiesta, Focus. É a mesma alavanca. Mas, como é automatizado, você para o carro em neutro, como no automóvel com câmbio automatizado convencional. Ele não tem um P, não tem o modo Parking. E aqui dentro, temos uma geladeira, que você pode controlar por esses comandos aqui. E também tem os comandos das saídas de ar-condicionado lá de trás. Mas eu já vou te mostrar lá atrás. Calma aí. Agora também tem duas coisas que eu gosto muito nos caminhões, que é o ajuste da direção. Com o sistema a ar, e aí você trava a coluna. E também os bancos, né? Que eu posso subir ou descer. E, claro, não é só ajuste de altura, né? É todo o molejo e a absorção de impactos e vibrações da carroceria quando você está dirigindo. É fantástico. Eu acho que toda picape poderia ser assim, né? Ter coisas legais de caminhões que não temos nas picapes, mesmo nas mais caras. Aqui atrás, todo mundo tem o seu banco individual. Inclusive esse aqui onde eu estou sentado. E o espaço é ótimo. Me sobram três dedos aqui. E eu estou sentado mais alto do que em uma picape convencional, digamos assim. O console central, ele se estende da frente até aqui. Aqui atrás tem saídas de ar-condicionado para mim. E, além desse porta-objetos enorme, tem esse outro aqui. Que é também um apoio de braço para quem vai aqui na segunda fileira. Tudo na F-Max é super dimensionado. São três tetos solares elétricos com abertura, um para cada fileira. Tem quatro portas USB em cada fila, duas em cada porta, inclusive aqui atrás. E o sistema de som tem quatro subwoofers de 10 polegadas. E os quatro estão embaixo desses bancos aqui e desses bancos aqui. Então quando você coloca uma música mais grave, fica uma coisa louca. E você faz isso na tela da central multimídia. que repete a tela em quatro outras telas aqui. Duas para a segunda fila e duas aqui para a terceira fila de assento. Além disso, uma coisa que você não vai ver é a rede Wi-Fi. A F-Max tem sua própria rede Wi-Fi, com antenas de captação 4G lá atrás, as de distribuição de Wi-Fi aqui na frente. E o sistema permite a conexão de 55 dispositivos. Os carros que hoje têm rede Wi-Fi embarcada aceitam oito, no máximo. É uma coisa louca, é o mesmo sistema que se usa em ônibus. Aí faz todo sentido, né? Chassi de caminhão, carroceria de picape. Enfim, é um veículo para você levar a família, alguma carga, rebocar alguma coisa lá atrás e parar o trânsito. Porque um carro desse tamanho, com esse estilo, esse visual, para tudo na rua. E se você não manobrar direito, você também vai parar por outro motivo. Enfim, a F-Max. Agora a gente vai descer e subir e passar por toda a usina de Itaipu, nesse bichão aqui. Eu acabei de soltar aqui o freio motor, porque, não sei se você sabe, mas o motor a diesel não tem borboleta. Então ele vai tendo que... Quer dizer, ele não tem borboleta na admissão. Ele não fecha a circulação de ar quando você para de acelerar. Então, quando você alivia o pé do acelerador, né? O carro vai controlando, fechando uma válvula no escape. Na saída dos gases que passam pelo motor. E assim ele tem freio motor. Então, é bem diferente. Bem diferente. Eu não estou nem a 40 km por hora. E o câmbio já está em sétima marcha, fazendo as trocas aqui por conta dele. E você precisa se acostumar, né? Que tem muito carro atrás ainda. Então, fazer a volta aqui foi uma coisa assustadora, né? O primeiro contato com o carro fazendo manobra. Olha o barulho do freio motor atuando. Eu vou usar o freio a ar novamente. A direção é por esferas recirculantes. Natural em caminhão. Mas tem alguns veículos que tem isso, como o Suzuki Jimny. E dá uma certa sensação de folga na direção, mas é só sensação. Você sente que você está no controle. Você consegue saber para onde está a direção e seguir. Tem um segredinho aqui. Vou te mostrar agora. Por esse controle aqui, ó. Olha o ronco. Dá para ficar um barulho mais suave. É por isso que o barulho invadia tanto a cabine. Quando você vai viajar, quando você quer um conforto maior, acústico, tanto de acústico quanto de vibração, é só você abrir, né? Na verdade, fechar um difusor que tem no escape e deixar ele mais silencioso. Assim está bem suave. Agora deixa eu deixar barulhento. Porque um carro desse tamanho é legal sendo barulhento, né? Agora eu falei da direção ser de esferas recirculantes como no Suzuki Jimny, mas a suspensão é mais suave que a de um Jimny. Por mais, na verdade, que use eixo rígido, né? Tanto no eixo dianteiro como no traseiro, porque é um veículo pesado, como foram retiradas alguns dos feixes de mola, né? Para garantir mesmo um rodar mais próximo de uma picape, ficou mais confortável, bem mais confortável. Ó, agora, se você comprou um SUV pensando em dirigir mais alto do que as outras pessoas, olha, dá para dirigir mais alto ainda. Aqui é ponto de vista de motorista de caminhão de verdade, motorista de ônibus até. É muito louco, você vê o teto solar dos carros por outra perspectiva. Agora sim o banco ficou mais confortável. Gostei, gostei bastante, hein? Um belo brinquedo, bela picape. E aí, o que você achou da F-Max? Se você estiver interessado em dar uma assustadinha em donos de RAM por aí, o dono dessa picape aqui não vende ela por menos de um milhão e meio. Curtiu o vídeo? Não deixe de comentar, se inscrever no canal e, claro, acompanhar tudo o que a 4 Rodas faz em 4rodas.com.br. 4 Rodas, aqui se faz jornalismo. E aí, o que você achou da F-Max? Não deixe de comentar, se inscrever no canal. E aí, o que você acha, se inscrever no canal? E aí, o que você achou da F-Max? E aí, o que você achou da F-Max? E aí, o que você achou da F-Max?